A semana inteira passando mal. Não, cinco não. Quarta. Vamos supor que quarta-feira ninguém fez nada. Pelo menos seis dias. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e hoje de manhã. Ela se envia. Fala. Oi. Ó. No colégio. Acho que esqueceu do colégio. Ó. O quê? Seu irmão? Aquele que é aluno da escola? Aquele que é aluno da escola? O que que houve com ele? Pode ir. Ele tá... Peraí. Peraí, gente. Ó. Tá mais... Ó, João. Tá mais barulho lá embaixo já, cara. Dá um tempo aí. Bom, pessoal, olha só. Antes de vocês descerem para a atividade, eu não sei qual vai ser ainda. Vamos fazer a correção. Semana passada foi dia seis. Então, foi a atividade do dia seis de outubro. Vamos lá. No número um, eu pedi que vocês completassem... Eu pedi que vocês completassem o colégio. Opa! Opa! Na letra A... Na letra A, nós temos a seguinte frase. Quem é o sujeito aí? Quem é o sujeito? É o Rio, não é? Quem vai ajudar a gente? O Duda. O Duda. Excelente. Na letra B, quem é o sujeito? I. Quem vai ajudar a gente? Duda. U. Na letra C, quem é o sujeito? Pia. Pia. Quem vai ajudar a gente? O Duda. Excelente, gente. Na letra D, quem é o sujeito? É só Tel? Tel e o Pira. Se nós temos Tel e Pira, nós temos eles. Concordam? O P é ele. X é ela. E eles? Eles. Eles ou elas? É deles. Eles ou elas é deles. Então, quem vai ajudar a gente aí? Do ou Duda? É o Du. Olha... Ô, tia. Olha a pegadinha aí da tia. Ô, tia. Oi, oi. Fala, tia, estou ouvindo. Você não está apresentando. Você não vai apresentar. A tia não está apresentando, não? Calma aí. Me desculpa. Deixa eu voltar aqui agora. Não é que eu achei estranho. Ou é porque a tela da tia ali atrás está branca? Mas para a gente, ela não está apresentando. Deixa eu voltar aqui. Ó, então. Esses dois sujeitos aí, foi uma pegadinha que a tia botou para vocês. Então, muita atenção quando tiver mais de um sujeito, ok? Oliver, está aparecendo aí? Tá, tia. Tá sim. Agora está apresentando. Bom, meninos e meninas, vocês entenderam por que que na letra D foi o Du? Sim. Então, nunca olhem só o primeiro nome. Pode ser que haja mais... Pode ser que haja mais de um nome, beleza? Não, tia Tati vai vir buscar vocês. Vamos fazer o número dois enquanto vocês não são chamados para descer. No número dois, nós vamos reescrever a frase. Colocamos a frase na forma interrogativa. Gente, muito fácil. Para a gente reescrever essa frase, a gente vai ter que pedir ajuda para o Du ou para o DAS. Só que primeiro eu tenho que ver quem é o sujeito. Quem é o sujeito da letra A? Eu vou pedir ajuda para quem? Para o DAS. Ele que vai aparecer aqui na frente. Aí agora eu volto para a frase. VAS, CHI. O verbo é GOES. Mas eu já... Já que eu... Na forma natura? Como eu já usei o auxiliar, eu não preciso mais desse verbo mexido. Volta para a forma natura? Então, a forma natura, eu não vou. Quem acertou? Estou. Agora, ó. Já, ó. Já voltamos? Já reescrevemos o verbo? Vamos terminar o resto da frase. Dois de gol, olha lá. To school. Vai par. E o ponto de interrogação, que é a cereja do bolo, que não pode faltar, já que é uma pergunta, né? Em letra B, quem é o sujeito? Ia. Oi. Eu acho que eu não sei nesse dia, porque eu não me lembro de ter feito nenhuma atividade assim. Oi? Eu acho que eu faltei nesse dia, porque eu não me lembro de ter feito nenhuma atividade. Esse dia foi semana passada, você não estava aí, não? Acho que eu faltei, não sei. Pedro, acho que a sua bateria acabou bem na hora que ia começar a aula de inglês. Aí você teve que sair. Ah, é verdade, tia. Esse dia foi semana passada. É, eu tive que sair, porque a minha bateria estava em cinco. Pedro... Mãe, o que significa dois e dois? Peraí, Pedro, rapidinho que o pessoal da sala vai sair, a gente vai ter que fechar a porta. Enfixa a porta, Miguel, por favor. Obrigada. Como assim o pessoal da sala vai sair? Não, eles falam ali embaixo, vai ter uma apresentação aqui da turma da Mônica. Ah, tá. Ah, aí eu vou pegar a nossa sala. Oi? A nossa sala vai ter? Aham, eles desceram agora. Tá tendo pra escola toda. Aí agora tá descendo, tá descendo, é... Mas só a gente que vai ter aula de inglês? Oi? Só a gente que vai ter aula de inglês? Aham, mas é rapidinho. Acho que não vai demorar, não. Aí vão voltar daqui a pouquinho. Quem é que não entendeu? Foi Pedro? É, Pedro, eu tava com dúvida nisso, porque a bateria dele acabou bem no dia que... E isso daí ia dar na hora da aula de inglês. A gente conseguiu assistir. Você tá conseguindo me escutar? Sim. Vamos lá, vou voltar tudo com você. Tá me ouvindo bem? Tô, tô. Tô te ouvindo bem. Então, preste atenção, Pedro. Toda vez que a gente quer construir interrogativa no Simple Present, a gente precisa de ajuda. E a gente prede ajuda pro do ou pro das. Essas duas palavrinhas, do e das, ajudam a gente a construir as perguntas no presente simples. Do e das. Ok? Até aqui, ok, Pedro? Sim, sim. Isso. Só que a gente não pode usar o do e o das do jeito que a gente quiser, não. Tem um peguinha pra gente usar o do e o das. Nós usamos o das quando o sujeito for i, she e it. E nós usamos o do quando o sujeito for ai, iu, ui e dei. E o do e o das, eles sempre aparecem no início da frase. Ok? Eu passei um resuminho no caderno explicando tudo isso. Tá lá no grupo da tia Tati, você tem que ir lá e pegar. Sim. Não, mas acho que agora eu já entendi. É quase a mesma coisa que o afirmativo, só que é só botar o das, né? Não, 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 não. É diferente, Pedrão. É diferente. Por quê? Na afirmativa, a gente tem que mexer no verbo. Tem que botar s no verbo. Quando é riche ou it. Aqui, quando a gente usa o do e o das, a gente não quer mais saber do verbo, não. O verbo não é mais importante pra gente. Tanto que se você perceber, nesse número dois aqui, que a gente tá transformando em pergunta, a gente tinha o goals e ele voltou a ser goal na letra A, porque a gente não quer mais ele modificado. A gente não tá nem mais aí pra ele. Sim. Entendeu? Como nós já usamos o dance lá na frente, como nós já usamos o auxiliar, a gente tá dizendo que a gente já fez a pergunta no presente simples. Entendeu? Entendi. Entendi, Ti. Entendeu, Pedro? Entendi. Por isso, Pedro, que a gente... Por isso, Pedro, que a gente não se preocupa mais com o verbo. Entendeu? A gente já usou o do e o das na frente pra fazer a pergunta. Então, a gente não precisa mais mexer com o verbo. Tanto que na letra A, a gente tinha o goals e a gente usou o das pra transformar essa frase em pergunta e o goals perdeu o S, voltou pra forma natural dele. Beleza? Sim. Ok. Na letra B, eu passei a segunda frase pra vocês. You love apple pie. Vamos transformar essa frase aí em pergunta. Quem é o sujeito da frase? Papai. Não, não. Quem é o sujeito da frase? You love apple pie. Quem é o sujeito da frase? You. You. Não é? Quem é o sujeito da aí? Do ou das? Do. Do. Olha lá. É o do. Já comecei a frase. Agora eu volto pra frase que tá aí e vou repetir o que tá faltando. Olha lá. Do you love apple pie? Você ama torta de maçã? Você ama torta de maçã? Pronto. Ok, gente? Sim. Na letra C, nós temos a seguinte frase. Lucas wants to live near us. Lucas wants to live near us. Ok? Quem é o sujeito dessa frase? Lucas. Lucas. Então, quem vai me ajudar a transformar essa frase em pergunta? Do ou does? Does. 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 Porque Lucas pode ser traduzido pra rir. Pra rir. Isso aí. O Lucas pode ser substituído por rir. Excelente. Does. Ótimo. Lucas. O verbo want está com S. Eu já usei o does. Como é que vai ficar esse verbo? Sem o S, né? Não preciso mais dele com S. Né? Does Lucas want. Agora eu repito o resto da frase. Does Lucas want to live near us. O Lucas quer morar perto da gente? Ok? Pedro. Você tem esse exercício copiado no seu caderno? Não. 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 Hein, Pedro? Você tem esse exercício? Não. Não. Alô? Alô? Você tem como passar pra ele? Tia, eu posso falar pro... Hã? Passar pra ele depois? Não, você tem como passar agora? Cinco minutinhos? Porque o exercício é pequeno. Eu até espero. Porque Pedro tá muito perdido. Tem que ver a questão. Passar o quê? O exercício. Tia, mas eu acho que eu já entendi já, tia. Tia, eu já entendi já. Mas, Pedro, eu queria que você tivesse pelo menos o exercício, Pedro. Ah, Pê, rapidinho. Eu acho que eu consigo passar o exercício sem as respostas. Que minha mãe me mandou os negócios que você tinha tirado foto do dia lá e botou no grupo. No grupo. Porque isso aí, as respostas já estão aqui. Então, calma aí rapidinho que eu já vou mandar. Ô, Tia. Oi. Pra mim, no meu caderno aqui, o B é o Luca e o C é você, a porta de maçã. Ô, Pedro. Ô, Pedro. Oi. Me manda uma mensagem, um oi ou qualquer coisa aí. No WhatsApp, só pro seu nome ver. É pra ir pra cima, só pra eu saber qual é o seu número. Pra mim, o pé... Então, linda. Chegou aí, Pedro? Então, eu falo, eu não consigo. Chegou, Pedro? Chegou. É isso, é nóis. Valeu. Não, a mão não precisa do seu, né, Pedro? Então, bota o dano aqui. E o dedo? Não. Já foi. O dedo, já não tô não. Como é que é o dedo? Cadê o dedo? Isso. Puxa o dedo, tá. Chegou, mas eu já faço agora? É, não, eu quero que você tenha. Oi? Você pode fazer até depois. Eu quero que você tenha, lhe o pé. Tá, tá bom. Essa aqui já foi, lhe o pé. É, aqui é o dedo. Não. Tia. Tia, aqui. Tia, aqui já é o nosso. É, o recreio é um que horas mesmo? É, eu não sei que horas. Faz o seguinte, gente. Vocês, faz o seguinte. Faz agora o intervalo de vocês. Dez minutinhos. Até eles voltarem. Aí eu chamo vocês. Pode ser? Sim. Sim. Então tá. Tô esperando vocês então aí. Porque que são todos lá embaixo. Tá bom? Tô esperando vocês. Tá bom. Vou até fechar aqui. Todo mundo já fez a corretora. Ô, Tia. Oi. Depois do recreio que a gente vai fazer agora. É... Então, é... Poxa, esqueci que você ia falar. É... Eles vão ter o recreio depois da aula de inglês? Ou depois do nosso recreio aqui? Vai continuar o inglês? Eu tô meio confuso aqui, ó. Eu quero começar a matéria. Eu não tenho nem como começar a matéria. Porque eles estão lá embaixo. A gente já fez a coleção, entendeu? Ah, tá. Aí eu vou deixar vocês então. Vão lanchar então. A tia espera vocês aqui. Tô aqui pra vocês. Pode lanchar. A tia tá aqui. Tá bom? Tá bom. Aqui depois do recreio eu vou ter que sair. Mas como vai ter aula de inglês depois do recreio eu vou ver se eu consigo ficar mais um pouquinho. Então, tá bom. O A a gente usa aqui com o pensante, não é? E o que você botou a Ena? Se o D também é funcionário. Para ir também a A. E o Ena a gente usa quando a letrinha aqui é vogal. E a gente usa quando a letrinha aqui é a Ena. Tá bom. Já voltaram? Tá. Pessoal? Pessoal? Oi! Já voltaram. Oi, Márcia. O quê? Dá para a tia Tati, dá para a tia Tati. A gente que botou aí a bolsa da tia Tati. Eu tinha não entendido agora? Não, não, não. Já vou estar. A tia Tati vai nos dar a entendida depois. Pessoal, olha só. Voltando aqui, pessoal, a correção está aqui. Corrijam. Aqui, a tia Tati. Aqui, a tia Tati vai dizer o que os bonequinhos estão fazendo. O que eles estão fazendo? Ó, bater, calma. O que a gente diz que estiver de bater? E aqui, a tia Tati. Opa, me diz aí, Miguel. Não, 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 não. Peraí, peraí. Qual letra? Bem de bola? Eu botei a B na C? Não, 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 tudo bem. Eu botei a B na C? Não, tudo bem. Então, a gente trata aqui a B na C e a C na B. Tá certo? Tá. Se você quiser aí. Acertou tudo? Beleza? Então, bora continuar. Então, bora continuar. Tata de hoje, pessoal de casa. Todo mundo aí comigo? Pessoal de casa, todo mundo aí comigo? É. A galera está me vindo, eu olho com sucesso. Oi? A turma da Mônica, não vi não. Tia. Oi? Tá falando com a gente? Eu tô. Vocês estão me ouvindo? Ah, tá. Eu tava ali. Ó, todo mundo interno. Agora vamos ver as negativas. Vamos lá? Bora, pessoal. Bater. E aqui, legal. E aqui, são as partes do corpo embaralhadas. Se eu for fazer que embaralhar, eu vou dar a parte do corpo aqui. Vamos lá, pessoal. Copiando agora o resumo das negativas. Gente, os bichinhos são bonitinhos? Não. Passa a prova. Mas como você não sabe o resumo das negativas. E aí, nossa, as partes do corpo aborado. Não. Não. Toda. 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 E aí Gente, Luiz, vou falar. Luiz é o melhor, cara. Luiz é muito bobo. Não é, Fernanda? Ô, garoto bobo. Ele fala uns negócios engraçados. Tia, você vai apresentar? Gente, eu não estou apresentando de novo. Olha, meu Deus do céu. Oi, gente, eu vou te falar ainda. Eu não estou apresentando demais. Muito obrigada, olha. Muito obrigada. Eu estou aqui esperando você botar o negócio. Agora eu quero saber. Cadê o Hugo? Cadê o Pedro? Cadê o Hugo? Cadê todo mundo? Você tinha dispensado a gente, né, tia? A gente foi lá. Eu não sabia, tia. Voltaram? Beleza. Pois é. Não, voltaram não. Eu já estava aqui. Deve ser. Ah, então tá bom. Show de bola. Eu fiquei atendida, né? O pessoal voltou rápido. Nem sabia que essa galera ia voltar rápido. O negócio lá embaixo foi rapidinho. Então, a da Mônica foi papum. Fábio, deixa eu ver. Fala aí. Amém, tia. Ok. Tia, você pode subir? Não vou? Posso. Posso subir, sim. Olha. Olha. Tem o áudio, rapaz. Valeu. Tá explorando o pop-it. Tá vindo daqui o áudio. O pop-it é da minha boca, meu filho. Cadê as palavrinhas aqui? Estudou as partes do povo? Estudou aquela foto de uma hora também? Não tá de nada, tá de nada. Tá de nada, tá de nada, tá de nada. Pode. Essas letrinhas embaralhadas assim, é igual a essa aqui, ó. Então, dá mesmo. Posso descer? O uso é o mesmo. A única diferença é que na negativa, a gente vai pedir ajuda pro don't e pro doesn't. O don't é nada mais é do que o do junto com o not. Ah, e o idem. Ih, peraí. Faltou fechar aqui, gente. Desculpa. Faltou fechar aqui. Ah, eu pensei que eu vou botar a barra, João. Mas se você quiser... Não, tudo bem. Se você quiser botar as vírgulas, tudo bem. Quer dizer que lá embaixo tava rolando a química forte, Luiz. Tchau, 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 tchau. Ó, tchau. Ó. Tá vendo? Se me quiser de pensar. Ó, a pessoa de casa, copiaram já? Ó, Lívia e Pedro, terminaram? Posso descer? Ô, tia, desce para... Ô, tia, desce para o don't. Oi? Posso descer? Desce ele para o don't, tia, por favor. Tá. Pode descer até o don't. Oi? Ah, é? É... É... Obrigada. Não. Tia, come. Pode subir, por favor, tia? Aham. Vou subir. Tá. Tá. Pega aí. Só um minuto. Vou subir. Aqui? Uhum, obrigado. Obrigadão. Oi. Nossa, que lindo. Arrasou, hein? Arrasou, não fala? Pode, pode, claro. Vou voltar demais? Oi? 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 Ó, posso clicar? Ó, posso clicar? Ó, vou descer aqui. Eu preciso explicar a vocês. Copiei exatamente como... Pode ser. Eu preciso que vocês me digam que vocês terminaram para eu poder explicar a vocês. Oi? Oi? Você, esse senso de humor... Acabou? Acabou aí, tia? Agora eu vou explicar a vocês. Esse senso de humor você erradou da sua mãe? Ó. Esse senso de humor você erradou da sua mãe? O seu pai? Seu pai é engraçado assim? Fala umas coisas assim, engraçado? É. É. Igual a você? É. 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 E aí, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. E aí Acabou aí, Tia? Já posso finalizar o dever? Não, não, eu quero explicar a vocês, não acabou não, tô esperando vocês terminarem de copiar, eu quero explicar. Tá, eu já posso, pessoal da sala, posso explicar? Então, olha só, todo mundo agora no silêncio, é a explicação, se conversar, vai perder, vai ficar boiando, hein? Tchau, tchau, tchau. Bom, gente, vamos lá rapidinho, pessoal de casa, atenção, vocês também, não conversem, gente, pra não tirar atenção, que aí demora mais, tá? Bom, agora, nós vamos ver as frases negativas, tá? Gente, pra gente fazer as negativas no presente simples, continua muito fácil. João, deixa aí, eu vou pedir silêncio. Peraí, peraí, eu vou descendo, calma. Pra gente fazer as negativas no presente simples, continua muito fácil. Eu continuo precisando de ajuda. Só que dessa vez, eu vou pedir ajuda pra uma outra dupla. Na interrogativa, eu pedi ajuda pro Du e pro Dois, lembra? Só que agora, eu vou pedir ajuda pra essa dupla aqui. Don't e doesn't. O don't é o Du mais o Not, que vira don't. E o doesn't é o Duz junto com o Not, que vira doesn't. O Don't vai ajudar a gente quando o sujeito for Ai, I, U, U, I e Dei. E o doesn't vai ajudar a gente quando o sujeito for I, G e It. Só que a gente tem que ter um pouco de atenção, porque tem só uma diferençazinha. Na interrogativa, o Du e o Duz começavam a frase. E na negativa, o Don't e o Doesn't vão ficar na segunda posição, do ladinho do sujeito. E outra coisa legal, o verbo continua no infinitivo. A gente não tá nem mais aí pro verbo. Porque a gente já vai estar usando assim, a Don't e Doesn't. A gente vai ter que saber do verbo, só usar ele na forma natural dele, não precisam. Que bom, que interrogativa. Vou ter que voltar com ele. Vai ter um exemplo aqui, a gente vai ver. Volta com o verbo, vai ter um exemplo aqui. Vamos construir juntos o primeiro exemplo? Quem é o sujeito aqui? O que vai ajudar a gente a transformar essa frase em negativa? Doesn't. Olha lá. Olha o verbinho dele no lado dele natural. Que doesn't leave, minha ria. Acabou. O segundo exemplo. Quem é o sujeito aqui? Quem vai me ajudar a transformar essa frase? Don't. Don't. Beleza? Beleza aqui? Tá bom. Beleza? Bora, gente. Fala, Luiz. Tá bom. Como você quiser. Organiza do seu jeito. Deixa que você entenda o que você fez. Agora aqui, vamos fazer uma frase inteira na negativa? Sim. Essa primeira frase, ó. He plays... Atenção, Miguel, você falou, ó. He plays soccer very well. Vamos negar essa frase? A gente viu que na negativa, primeiro vem o sujeito. Quem é o sujeito? Fih. Do lado dele, é quem vai ajudar a gente? Quem vai ajudar a gente aqui? O don't ou o doesn't? Ah, o doesn't. Opa, calma aí. O doesn't vai ajudar. Agora, esse verbo plays aí. Eu preciso repetir ele. Como é que ele vai ficar? Lá em cima ele tá com S. A vai ficar play por quê? Fih vai perder o S por quê? No modo natural, no infinitivo. Porque eu já usei o auxiliar ali. Beleza? Foi isso que você... É isso aí. Foi isso que o Miguel tinha perguntado. Não foi, Miguel? Do don't e do don'ts. Aí, negamos a primeira frase. Até aqui, ok, gente? A única coisa que é diferente aqui agora é don't e doesn't e o sujeito vem na frente. Vamos negar essa segunda frase? Quem é o sujeito? Ele, como é negativo, ele continua aqui na frente. Quem me ajuda? Don't ou doesn't? Don't. O verbo já tá na forma natural mesmo, porque é don't e agora eu repito só o que a gente chama de complemento ou resto da frase. Frase pronta, ok? Sim. Até aqui, ok? Sim. Gente, copiem essas frases aqui rapidinho pra eles fazerem em casa pra mim, pra quarta que vem. Só pra dar uma treinadinha, tá? Ok. Ok. Não é fácil? Não é fácil? Sim. Muita gente. Isso aqui é tudo beleza. Só tem que ter atenção se o verbo estiver modificado. Na hora de negar ou de perguntar, volta com ele pra forma natural. Infinitivo. Então, isso aqui vocês aprendendo direitinho, vocês vão ver de novo. No sétimo ano, vocês vão ver de novo. No primeiro ano do ensino médio, por exemplo, em simples. Vocês vão falar assim, caraca, consegui aprender com a professora lá, pode que é a Gabi lá do quinto ano. É a mesma coisa. Mas é a mesma coisa. Eles podem confundir do jeito que quiser, que não vai ter outro vídeo de falar isso aqui, não. É isso aí. Pergunta pra tia Fábio só. A professora de inglês não tem. Então, não tem. Aí, acabou. São só três slides, tá, gente? Chamada rapidinho. Tia, foi? Pode levantar um, por favor? Levanta sim. Por isso que eu quis dividir, tá? Devagarzinho, pra gente ver primeiro a afirmativa, depois a gente ver a negativa. E a interrogativa foi a última negativa, mas a gente não tava com pressa, não tinha por que misturar tudo. Entendeu? Obrigada. Você pode botar o Tio, né? Ah, Bense. Não, agora eu vou botar Tio B Continuous. Vou botar Tio B Continuous. Não, no próximo a gente bota. Como? Olá, pessoal de casa, chamada rapidinho, por favor, tá? Fiquem atentos aí. Oi? Botar o quê? Tio, já são três e trinta e oito. Qual é a forma natural desse verbo aí, Stannis? Deendo, só o Deendo. Eu vou descer. É que alguém em casa pediu pra eu voltar no número um. Ó, vou descer agora, olha lá. Chamada rapidinho. Alexandre, Arthur Pereira, da vizinha. Tia, só pode subir, só mais um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho de tempo. É, só um pouquinho, só um pouquinho, tia. Peraí, peraí, peraí. Precisa nem tirar, daí, desse jeito. Fernanda. Não, tia. Não, tia. Precisa, você tá todo mundo? Não, não. Só um pouquinho de barra. Giovanni. Presente. Giovanni tá aí, gente? Sim. Ok. Hugo. Hugo. Pode descer, tia. Pedro. Pedro. Peraí. Peraí. Otávio. Maria Cel. Maria Laura. Peraí. Maísa. Autor. Miguel de Freitas. Eu acho. Miguel Jorge. Peraí. Miguel Pereira. Miguel Vieira. Presente. Presente. Oliver. Presente. Pedro. Presente. Rian. Laira. Laira, tá aí? Aqui não tá, não, tia. Tá, não? Beleza. Olha, por mim, vocês estão liberados, tá? Posso encerrar aqui, gente? Liberado pro recreio? Totalmente. Pode liberar pro recreio, mas deixa aí o link, por favor. Tá, deixa. Deixa eu perguntar só pra tia Tati, se vocês estão liberados. Então, pessoal, os classes, tia Tati se liberou pro intervalo, tá? Eu vou deixar aqui. Pode deixar aqui, tia Tati? Estão acabando. Tá. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Bom feriado, tá? Tá. Tchau, tia. Tchau, gente. Tchau, gente. Eu só vou tirar aqui de gravação. Bom dia dos professores adiantados. Muito obrigada, meu amor. Pra você também. Tia, você vai encerrar a gravação aqui, tá bom? Mas eu vou voltar aqui no dever, tá? Tá bom.